Eu tenho que ler, não estou a ouvir nada. Aqui posto de comandos do movimento de forças armadas, as forças armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa, no sentido de recolherem as suas casas, nos quais devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não esteja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal.